Mamãe me sacode, quanto vale 4 elevado a 5 elevado a 2, tudo isso dividido por 2 elevado a 50? Aqui tem um ponto de atenção, pessoal, porque aqui eu não posso, como eu não tenho parênteses aqui, eu não posso aplicar potência de potência, multiplicar e falar que é 10, beleza? Eu vou ter que elevar. Então já vou reescrever aqui, ó, 4 elevado a 5 ao quadrado vai dar 25, beleza? Tudo isso sobre 2 elevado a 50. E agora, professor? Bom, está vendo esse 4 aqui? Eu vou reescrevê-lo como 2 ao quadrado, que é a mesma coisa, para deixar as potências de mesma base e poder fazer a operação entre elas. Então vai me resultar em que aqui? 2 ao quadrado, isso elevado a 25, e aqui embaixo 2 elevado a 50. E agora, somente agora, eu posso fazer essa propriedade, potência de potência eu multiplico. Então vai ficar 2 elevado a 50, dividido por 2 elevado a 50. E um número dividido por ele mesmo vai dar sempre 1. Pensa num número, divide por ele mesmo, qualquer número que você pensar vai dar sempre 1. A não ser o zero, né? Porque não existe divisão por zero. Bom, resposta, gabarito, letra D. Bacana, né?